Quem vai assumir a posição de protagonista da seleção brasileira depois de tantas quedas, tantos vexames, depois de 24 anos sem ganhar um título mundial? Imagina se o Brasil perder do Equador a panela de pressão que não vai virar essa seleção, a CBF. Então precisa ganhar muito esse jogo em Curitiba. As coisas vão ficar cada vez mais difíceis. A classificação, créditos ao Redação Esporte TV. E vamos para o vídeo. Mbappé e Vini, né? BMV. E ele falou, não, tem que ter o R de Rodrigo e tal. Mas depois apagou, né? Depois apagou, mas internamente no Real Madrid isso foi bem visto, foi visto como uma afirmação de personalidade. Ninguém achou ruim. Então assim, eu acho que o Rodrigo é titular de qualquer maneira. Mais do que essas dúvidas táticas, eu gostaria de ver a seleção com outra abordagem, outra atitude. Um jogo menos tensa, menos contra tudo e contra todos. Eu acho que esse espírito na Copa América foi muito prejudicial. E isso me chamou a atenção também. Foi prejudicial do jeito prático. O Vinícius Júnior, que quando joga no Real Madrid, joga com um sorriso desse tamanho, na seleção, tomou dois cartões que ele próprio escreveu nas suas redes sociais, que foram cartões evitáveis. Um reclamando de árbitro. Não, um ele foi buscar. Um ele foi buscar. Porque assim, ele estava provocando cartões para os paraguaios. O que ele estava dando lambreta, chapéu, cajeta, não sei o que. E aí é vantagem para a seleção brasileira. Sim, é isso. Você que é o bom, tem que fazer o cara que não é tão bom, tomar o amarelo e se prejudicar. Eu me lembro que foi numa jogada em que os paraguaios estavam lá prontos para tomar um cartão e ele entrou. Quase que ele falou, também quero. Tanto que o próprio Vinícius escreveu que os cartões foram evitáveis. Então não estamos aqui falando nada que ele não tenha dito. E depois o outro, ele solta a mão no rosto do colombiano, num lance do comecinho do jogo. Se eu não me engano, no Rébis, eu dei isso. Mas muito no começo do jogo, antes dos 10 minutos, estão assim. No rosto do Rébis, que não é um jogador. E aí, por causa disso, o Vinícius, principal jogador da seleção brasileira, ficou fora do principal jogo. Do jogo decisivo contra o rival mais duro, enfim. Então, esse tipo de contra tudo e contra todos, temos que dar uma resposta, temos que calar, não precisa de nada disso. Esses jogadores não devem nada para ninguém. Dorival não deve nada para ninguém. Não é culpa deles que o Brasil não ganha a Copa do Mundo há 20 anos. Gostaria de ver a seleção mais calma, mais... Mais arrogante com a bola. Nesse ponto da discussão... O Brasil é melhor. A seleção brasileira é melhor que o Equador. Vamos lá ganhar. Aquela atitude errada que os times brasileiros tinham na Copa Libertadores, a Copa Libertadores é uma guerra. Não é assim. Nunca nenhum time brasileiro ganhou a Libertadores jogando uma guerra. Sempre foi jogando bola, sendo melhor que os outros. Tem que enfrentar... Tem que enfrentar... Às vezes tem que enfrentar um clima de guerra. Isso. Mas não é fazendo outra guerra. É sempre jogando bola. Sempre jogando bola. O Brasil é sempre melhor jogando bola. É isso que eu gostaria de ver a seleção fazendo. Você que acompanhou as coberturas mais recentes, você não acha que independe... Esquece a última partida do Casimiro. Esquece. Ah, sim. Esquece a última. Foi difícil. Você não acha que jogadores como Casimiro e Thiago Silva poderiam estar fazendo parte... Seria bom que eles estivessem fazendo parte desse... Assim, pelo que você vê nos bastidores... Vendo a Copa América... Não, nos bastidores. Pelo que você vê nos bastidores. Vendo a Copa América, eu senti falta de jogadores mais desse tamanho, assim. Mas, assim, eu também acho que o Dorival, o Rodrigo Caetano, as pessoas que tomam decisões na seleção brasileira, sabem o que estão fazendo, assim. Não acho que eles seriam soluções para... A gente tem a tendência de achar que esses caras, uma hora, vão botar a bola embaixo do braço, né? É. Vão... E não vão esfriar a temperatura. E não é isso que o Thiago Silva está fazendo mais ou menos no Fluminense? Não, eu não sei. No Fluminense eu tenho visto muito mais o impacto técnico. É uma posição técnica. Joga mais bola do que os outros. Eu sou melhor que todo mundo aqui. Eu tinha um parou de tomar coco. Não, eu não sei, não sei. Eu não discordo isso. Não estou brincando o que ele não faria, tá? Mas estou lançando uma dúvida aqui. Porque o Thiago Silva e o Casimiro... Por exemplo, isso que o Martim está dizendo, né? Os jogadores comemorando, batendo no peito e batendo boca com a torcida. Eu lembro que eu escrevi uma coluna sobre isso, dizendo, olha... Quem somos nós para dizer como o jogador deve comemorar? É ele que decide lá não. A gente não sabe o que o cara está sentindo, como que tipo de crítica ele considera justa. Mas a gente também pode ter os nossos gostos, né? E o meu se alinha com o seu. Eu gosto de jogador comemorando gol com alegria, com sorriso. Então, assim, é a seleção brasileira. O Brasil é melhor. O Brasil é superior jogando futebol. Não precisa dessa... E essas comemorações eram contra o Paraguai. O dia em que o Brasil acabou com o jogo. Isso. O Paraguai não viu a bola. O Brasil teitou e rolou. É contra o Paraguai. E aí a comemoração era raivosa. Talvez nessa hora... É o que você está dizendo aí, né? Pois é. O Thiago Silva e o Casimiro pudessem dizer, rapaziada, cara... Mas aí... Está tudo bem. Talvez. Talvez. Mas sabe como eu vejo, Marcelo? Eu vejo de uma forma... Assim, o futebol, ele está cada vez mais mental. Cada vez mais mental. E esse jogo mental não é jogado. Não é só jogado em campo. Ele é treinado também. Ele é treinado. E aí, por isso que eu perguntei dos bastidores. Porque, às vezes, mesmo sem entrar em campo, um jogador passa a ser uma figura super importante para aquele trabalho em si. Entendeu? Mulher cada vez. Desde que ele esteja confortável com a ideia de não entrar em campo. Claro. Pois é. Os jogadores são capitães dos seus times. É evidente, mas estou falando de dois jogadores que eu imagino têm essa magnitude, né? De saber a importância deles também fora de campo. Por outro lado, assim, o Dorival acabou de chegar, é só a terceira convocação dele. Talvez ele esteja querendo forjar seus próprios líderes, né? Criar suas próprias lideranças ali dentro e tal. Sim. Vendo a Copa América, eu senti falta um pouco disso. Mas também não acho que seria uma solução para todos os problemas. Eu acho que, assim, o Dorival sabe o que está fazendo. Não é que seja... Veja bem, eu não estou falando, não estou entregando aqui a solução. Sim, sim, entendi. Eu estou analisando, assim, o todo. A possibilidade. Pelo que eu vejo, pelo que eu acompanhei de seleção brasileira, pelo que eu vi da importância, por exemplo, que hoje é muito celebrada, muito festejada a importância do Ricardo Rocha em 1994. O documentário do Romário, do qual você participa, fica muito evidente. Evidente isso, né? E era uma coisa que a gente sentia lá. Que a gente sentia lá. E mesmo em outros trabalhos, o trabalho do Filipão em 2002, se você pegar o grupo que ele levou, você vai falar assim, pô, por que o Dorival, por que o Filipão levou o Edilson? Por que o Luizão, se tinha o Ronaldo? Enfim, é porque ele fez ali um grupo que era importante naquele momento ali, não apenas pelo que representava dentro de campo, mas pela harmonia que eles acabaram se desenvolvendo. Curioso, a coluna que eu escrevi sobre essa reação dos jogadores começa dizendo que a seleção de 94 brigava. Brigava com todo mundo, brigava até entre si, né? O documentário deixou isso claro, né? Mas aí, como o Martim falou, era uma seleção muito cravejada de... E as brigas serviram para unir aquele grupo. É, porque vinha a gripe de 90, né? Em 2002, o sentimento de família desenvolvido pelo Filipão, que você está citando e que eu cito também na coluna, serviu para unir o grupo. Agora, Filipão e Parreira estiveram juntos em 2014, e não deu nada certo. É, outro momento, né? Não dá para dizer que aquele grupo não se uniu, mas parece que mentalmente era um grupo meio perdido. Marcelo, para mim, em termos de seleção... E quando o Neymar se machucou, aí foi para o espaço de uma vez por todas. Para mim, em termos de seleção, nada... Dia desse, eu fui dormir pensando nisso. Ninguém, até hoje, me explicou por que que em 2006 o Brasil não chegou a final... Pelo menos a final da Copa do Mundo. Eu tenho um palpite. Por favor. Eu tenho um nome e sobrenome. Por favor. Zinedine Zidane. De novo? De novo? Esse aí não é o de 98? É minha única explicação. Esse aí não é o de 98? Que era uma geração... Marcelo, a gente tinha ali os melhores jogadores do mundo. Muita gente bota na conta de... É que assim, a gente faz muito raciocínio retroativo, né? Então, muita gente, depois que acabou a Copa, botou na conta de Vex. Eu me lembro... Eu me lembro... Aquela invasão de campo. A cobertura da preparação da Seleção Brasileira em Vex, na Suíça, em 2006, era uma cobertura divertida. Uma cobertura, às vezes, debochada, mas não era... Assim, já faz muito tempo. Era desarmada, né? Eu estou falando aqui de sensações. Eu não estou com uma pesquisa na mão para mostrar para vocês. Mas eu não me lembro de ser uma cobertura com um tom tão crítico assim no começo. Perfeito. Claro que teve momentos, por exemplo, quando a torcedora entrou em campo, invadiu, abraçou o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho saiu rolando com ela pelo gramado. Ali, muita gente falou, mas gente, será que não está rolando um exagero aí? Estávamos todos embevecidos pelo desempenho da Seleção um ano antes, na própria Alemanha, na Copa das Confederações. Então, ali ainda era um tom, que até tinha um tom crítico, mas assim, estava mais bem humorado. Quando a Seleção é eliminada, aí volta para Vex, fala, ah lá, foi Vex. Aquela bagunça. E também, em 2006, vindo o título do Brasil, defendendo o título é uma coisa. 2010 era o contrário. 2010 era uma coisa militar ali, que os jogadores não podiam dar entrevista e tal. Era muito mais fechado. Enfim, tem fórmula, né? Mas em 2006, o Brasil tinha Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano, Robinho, Cafu, Roberto Carlos. Era uma seleção, era um joga bonito, né? O primeiro lance do Brasil na Copa do Mundo? Contra a Croácia. Contra a Croácia é uma arrancada do Ronaldinho passando o pé em cima da bola. Eu não lembro que a minha mulher estava no estádio, em outro lugar, ela falou assim, o que é isso que está acontecendo? Eu falei, é isso aí. É o Ronaldinho. E assim, a sensação que a gente tinha ali é que é daí pra cima, né? É o Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho Gaúcho. Ele recebeu a bola e saiu partindo pra cima dos croatas. Daquele jeito dele, passando o pé em cima da bola, você falava assim, é daí pra cima, o Brasil vai ser... E o Ronaldinho vai ser isso a Copa inteira e tal. Não foi. É. É. Não tem fórmula. É. E eu me lembro que uma fonte que frequentava os bastidores falava, o Parreira já não sabe mais o que falar pro Ronaldinho Gaúcho. E ele só resume o seguinte, joga com alegria, cadê sua alegria? De um determinado momento, o Ronaldinho Gaúcho perdeu essa pujança, essa alegria, o link... E hoje a gente pensa no Vini como um cara desse jeito também, né? E se perder a alegria, perde muito do próprio futebol dele. Por isso que entra no raciocínio do Martim. Pra que raiva? Pra que você vê o Vini jogando no Real Madrid, a final da Liga dos Campeões, aquele drible que ele dá, eu não me lembro quem era o marcador do Borussia Dortmund. Era o Kimmich. Ah não, nesse drible ele não é o Kimmich. É aquele, aquele drible, é o drible que gera o escanteio. Sai o escanteio e o Vinicius abre um sorriso desse tamanho que você sabe, acabou o Real Madrid, ganhou o jogo. Ganhou o jogo no sorriso do Vinicius. Assim, é impossível ganhar desse cara, se divertindo desse jeito, jogando bola. Então é isso que a gente gostaria de ver na seleção. Eu acredito que Hendrick, Vinicius Júnior ou Estevam vai assumir o protagonismo e vai melhorar essa seleção, porque não tem lógica o Brasil com o time que tem com os jogadores de primeira prateleira ficar nesse sofrimento. Agora com o Estevam, que tem uma perna esquerda perfeita, vai conseguir recuperar os pontos perdidos aí nas eliminatórias. Deixa seu joinha e até o próximo vídeo.